E aí meus mano, beleza? Tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo certo. Mano, vamos aqui continuar a nossa campanha da EIDA, do exato local onde a gente terminou o último vídeo. Pra você que não me conhece, é novo aqui, eu sou o Rafa e eu já te convido a se inscrever no canal. Vamos lá pessoal, jogar aqui que esse game aqui tá muito louco, mano, tá da hora pra caramba, tô gostando. Comenta aí mano, o que vocês estão achando do jogo? Não sei se vocês já jogaram ou não, né? Era pra mim ter liberado esse vídeo aqui no lançamento, mas deu umas panes nos arquivos e só consegui agora. Não, não tem nada a ver com a tinta vermelha, né? Aqui a gente tá fazendo um trampinho pro senhor Luiz, pra pegar alguns ingredientes pra ele fazer, não é a cura, né? Um remédio lá pra Las Plagas, pra retardar. Tá, mesma salinha que a gente passou por um livro. Portão e o gongo tem o mesmo símbolo, tá? Parece simples, mas será que é? Cadê outra cobra? Não sei se é tão simples não, hein? Tá com uma cara de armadilha. Tá, três avisinhas. Eu tô com um mau pressentimento. Eu também ainda. Capetinho aqui. Não sei não, hein? Oh, oh, oh. Olha aí ainda. Nossa, mano, não dá pra vir. Cadê o outro? Cadê o outro? Meu Deus, cadê o outro? Morri. Vai, 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 vai. Ah, abriu de uma água. Mano, cadê o outro? Um, dois. Mano, cadê o outro? É esse? É esse. Nossa, mano, logo em cima de mim. Nossa, tem mais, mano. Duas cobrinhas. Cadê a outra cobrinha? Corre, 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 corre. Mano, se não fosse a Eida aqui, tinha morrido. Ou se o Leon, sei lá, ele não tem a cordinha, pode pular, né? Mas não é uma coisa tão simples. Tá acertada, mano. Tava na cara que era uma armadilha também, né? Tem alguma coisa aqui? Dá pra quebrar essas paradas? Não. Pega isso aqui, ó. Tesouro, vale grana. Tem alguma coisa aqui. Tem a ideia. Com certeza. E arretar com uma cara de armadilha de novo. Tá na cara, né? Nossa, o outro já, mano. Cadê o outro? Mano, a Eida é boa pra matar o... Pra dar armadura, mano. Só na porradinha assim, ó. Eles poderiam ter lanterna UV, né? Tá longe do sol. Tá. Aí eu vou passar essa garrafa, não vou? Ou não, não tem nada a ver. Tá, tá uma escuridão. Eu vejo reflexo dela. Eu penso que é algum item. Preciso dar garrafa. Como que eu vou pegar a garrafa? Tem outra aqui? Aqui não serve? Não. Ah, aqui do outro lado. Nem vi que era vazado ali. Quem foi o gênio que inventou essas portas? Já até sei o que vai acontecer. Será que eu também? Tem muita armadura aqui. Carutão aqui. Calma aí, pessoal. Fica ele boa. Vai dar algum item? Melhor que eu consigo pegar esse, né? Eu sou obrigado a pegar outro mesmo? Como que eu tô aqui? Munição pra TMP. Munição pra 12. Tá legal. Munição pra TMP. Vou deixá-la de boa. Se for necessário mesmo. Vamos pegar aqui, vai. Todos sabíamos. Todos sabíamos. Não. Nossa. ungefähr. Tá iluminant. Um... 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 Mais algum? Mais algum? Não. Só na bicha. Filha da mãe. Corre aí. Pega o filourinho. É importante. Ó, ó, ó levando na cara. Nossa. Sai, 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 sai. Meu Deus, não consigo sair daqui. Então não morrer agora, eu não morro mais, hein. Caraca, mano. Que presidão ali. Vai dormir, vai. E agora? E agora? E agora? Sua besta. Caramba. Ali eu pensei que ia morrer, hein. Fiquei preso. No meio dos dois. É, a TMP salvou. Ó a maquininha aqui, ó. De fazer mal pros outros. Dá pra queimar ela? Não dá. Até que... Foi mais ou menos tranquilo. Pensei que todas as armaduras iam, tipo, despertar ao mesmo tempo. Não posso pegar isso, né? Ou posso, né? É que eu preciso de uma só, né? Agora eu tenho duas. E agora? Eu coloco qual? Deixa eu ver um negócio aqui. Garrafa dourada. Tá, eu preciso de uma garrafa dourada. Mas vamos deixar essa daqui. Mas dá pra me levar também, né? Vou levar embora. Dá pra vender. Muito de boa. Ih, não é aqui. Vai pra onde, então? Tem algum outro caminho que eu não vi. Eu vim dali, né? Aqui é só a armadilha. Ainda, Luizinha, aí, ainda, por favor. Aqui não tem nada. Pra cá, olha. Foi? Ou tá dando volta? Ou tá dando volta? Ou é? Pra onde? O que importa é que tem um tesouro aqui. Ou era pra ter. Ah, tá trancado. Caminho aqui? Vou ver. Dá pra ir pra lá, né? Hum, tá. A dourada abriu uma porta e a outra abriu outra porta. Hum, interessante. Vou pegar a outra lá em cima. Ou não? Deixa eu ver. Falei esse puzzle louco aqui. Coloca uma garrafa e a outra garrafa. Coloca uma garrafa e a outra garrafa. Cadê a garrafa? Vamos lá, Aide. Isso daqui que é Resident Evil. Com esse puzzle maluco aqui, ó. Eu gostava dos Resident Evil antigos que ela disse. Ah, cara. A gente conseguiu? Só a melhor mercadoria. O que você tem pra nós aí, meu mano? Acabe com os Mendalhões Azuis 2. Já passou a hora para esses Mendalhões Azuis. Eles são feios demais e quero que sumam. Alguém tem que dar o fim neles. Dá azar deixá-los por aí. Eles não são feios. Eu acho eles feios. Nossa, não tem nem dinheiro. Ah, bolsa. O que você tem de novo aqui, meu brother? Não tem nada de novo. Também estou sem grana. Passar de munição. Cadê a gente de tiro? Passar de munição. Cadê a minha 12? Eu tirei a 12 do bagulhete. Eu não vou com a flechinha dela, não. A besta. Tem muito espaço. Tá bom, Luiz. Temos dois. O último deve estar numa sala acessada pela muralha do castelo. Você leva todos até o topo da montanha. Eu vou dar para você o âmbar. E aqui vem mais informação que coletei sobre a Pedra Velha. Enviando agora. Pedra Velha? Pedra Velha. O âmbar? O âmbar, relatório de pesquisa 1. Nossos experimentos ainda estão em andamento. Mas eu já vi que a cobaia tem um grande potencial. Para resumir as descobertas até aqui. 1. Mesmo em estado de animação suspensa, ela mantém a influência sobre os outros parasitas. 2. Ela parece ter o mesmo órgão que a espécie dominante. Provavelmente com o mesmo nível de controle. 3. Não temos o método para despertá-la. Além do mais, depois do acidente fatal, decidimos tomar mais precauções e isolar o âmbar em uma proteção. Também é por essa razão que planejo transferir o laboratório para a nova central de comunicação. Acho que é aqui que me despeço de Don Quixote. Foi o Luiz que descobriu essas coisas. Mas Saddler não confia nele. Só espero que ele fique de bico calado. Anabel Garcia, escudeiro, chefe de pesquisa. Tá. Será que a Aida também caça peixinho? Tem peixinho? Que aqui é onde a gente pescava com o Leon. Tem espaço? Vamos pegar um peixão. Muita pena de vida? Tá. Se pegar um peixão, a gente come ele. Já tem um. É com ele a gente come o peixinho. Peixinho gigante, né? Ele ocupa muito espaço. Eita. E agora? Provavelmente não é pra cá, né? Então a gente vai pra cá. Só pra pegar o tesouro e, sei lá, dar uma explorada. Tem um tesouro aqui. Beleza. Agora a gente volta e vai pro caminho que tem que ir. E é pra cá. Mano, já deixa o seu like aí, cara. Vai me ajudar muito. Se você estiver curtindo, né? Tá bom. Um monte de amuleto que tinha aqui. Tá. Era pra ter um amuleto aqui. Filho da mãe. Levou o bagulho embora. Não dava pra me deixar passar, né? Coisa. Vou limpar a área, pessoal. Depois eu pego... Ah, os amuletos. Ah, que não morre não, filho? Vou pegar o maluquinho lá, senão eu não consigo jogar. Fica entrando na cabeça da Aida. Cadê ele? Que? Que louco, mano. Estou preso. Cadê ele? Ah, tá ali. Vamos comer o peixinho. Ih, filho da mãe, morreu, né? Até que enfim, agora dá pra atravessar. Eu tô um pouco mais protegido. Tô olhando pro lado aqui, pessoal, pra ver se não dá erro na gravação. Meu OBS tá meio zoado. Não vou ficar ali não, senão eu vou ficar preso lá. Cadê o bocão lá? Porque lá que é perigoso. É hitkill, né? Tá perto. Ah, ele aqui. Nossa. Tá. Então tá bom, né? Tem nada aqui. Vamos ver se a gente construiu o amuletinho. Vamos dar um rolê por aqui primeiro. Deixa eu ver que eu tô indo pro lugar que já tem que ir, mano. Recetas. Aqui de cima não dá pra ver muita coisa. Será que eu tô indo pro lugar que é pra ir mesmo? Não, não quero ir pra lá. Vou orar essa parte aqui primeiro. Ah, é. Tem que colocar o bagulho ali. Agora, cadê os outros? Vamos procurando aí. Ô meu Deus. Tá, três já foi. Faltou dois. Não, vou pular lá agora não. Vou dar mais uma explorada aqui. Esse o mapa ajuda, né? Tem que encontrar um ângulo que dê pra tirar também, né? Só saber onde ele tá, não... Não é tudo. Tem um bagulho aqui. Volto e vejo a direita. Vou pegar o tesourinho. Aí, ó. O rubi. Agora... Ah, eu tava no caminho certo. Só voltei aqui pra pegar o rubizinho ali. Ah, tá, né? Por aqui que tem o... O amuleto. Não, aqui é uma pólvora. Tá valendo também, vai. Ali na frente é o amuleto. E ali tem um caixote que eu pego como? Assim. Tá. Só falta um amuleto. Ele tá perto da outra torre. Ele tá fechado, então não tem como pegar lá. Vamos ver se ele não tá dentro de uma cela. Dentro de alguma coisa assim do tipo. Alguma coisa do tipo. Eu tenho um ângulo certo. Isso deve bastar. Tá. Devo pular? Com certeza. É só é reto. Belezinha. Acho que a gente pegou tudo, né? Cacetada. Tem um tesouro lá na casa do caramba. Ah, pessoal. Vou seguir. A gente já... Deu uma exploradinha legal aqui. Não tem nada de novidade nesse cenário aqui. Vamos voltar porque a lente tá infectada. Tem que ajudar o Luis. Pode dar o Luis a nos ajudar. Safira. Só ver como que a lente tá de armamento. Tá tudo carregado. Tá armamento. Tá legal. A gente tá com pouca munição de... MP. Falei só um pouquinho, né? Porque no momento de emergência a gente já tem. Até MP ajuda, hein? Pra game play da ida aqui. Acho que o Linn voltou. Pra cá. Falei. Ali é o pedacinho que tava o gigante. Acabou de passar por onde o gigantão pegou o pé do Linn. Então, o que aconteceu com o Lombard? Desculpe. Nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você não tenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Olha só. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Ainda. Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na Sala do Trono. É difícil bancar babá, né? Tá. Vamos lá. Mas aí, eu nem olhei aqui ainda. Já com pressa, mulher? Melhor olhar lá embaixo. Lugarzinho novo isso aqui, hein? Deve ser a sala da coleção. A gente precisa de uma borboleta. Anotações de Isidro. Abril, nove anos do meu despertar. Recebi uma petição por escrito do Mendes. Ele quer que eu perdoe a pessoa que por pura tolice fugiu. Ele não entende. Não é questão de perdoar ou não. A minha nobre missão conta. E ela requer inúmeros sacrifícios. Uma honra para os que habitam as terras do nosso mestre. Além do que, removê-la do corpo dele seria uma tarefa impossível. Agora. Ela implanta parte de si na presa. Mandibulando. Manipulando. A consciência e criando uma prisão num pesadelo desperto. A presa fica sob domínio dela. Por mais que tente fugir. A única forma de realmente se livrar do tormento é matando a mãe. Só assim a entidade no hospedeiro também morre. Afinal, ela é feita de células especializadas. E não sobrevivem por conta própria. Mesmo assim, ninguém é forte o bastante para bater minha cachorrinha de guarda. Pessanta. Praticamente tá falando que não dá pra fugir da la plaga. Bom, sabe? Anotações do predador. O mestre da coleção é um chefe folgado e tosco. Ele deixa todas as dissecações para mim. Mesmo quando se dá o trabalho de vir aqui. A única coisa que ele faz é ficar admirando os seus três espécimes favoritos. Numa ordem específica. Até a hora de ir embora. Eles não tem nada de especial. Por que olhar só para esses três espécies? Se temos uma borboleta premiada para admirar. Um bom pesquisador saberia dessas coisas. Tá, e agora? Não sabe a ordem dessa parada. Borboleta azul. Pista. Tudo de pistas. Isso aqui me lembra Days Gone. Days Gone que tem essa pegadinha aqui ali. Ah, tá. Entendi. Entendi. Beleza, tem a ordem. Mas ele começa por onde? Ele entra. Ele vê o besourão. Depois ele dá a volta. Dá a volta e vê que não tem nada aqui. Ah, o bode? E vê o bode. Besouro, bode. Besouro, bode. Jacaré? Besouro, bode, jacaré? Sei lá. Besouro. Bode. Oi. A borboleta azul. Tamanho de caixa. Achei tudo o que você pediu. Ótimo. E eu tenho exatamente o que você quer. Ih, não é bom sinal. O parasita tá reagindo ao âmbar. Então isso é o âmbar? Ele vai fazer o bagulho agora? Bem prático. Corre, Luz, corre. Ainda não tá bem, não. Isso vai neutralizar o parasita. Mas só por um tempo. Tá pronta? A tua saúde. Eita. Não é uma cura. Ainda temos que dar um jeito de tirar isso de você. Corre, Luz. Ele tá vindo. Ele deixou a caixa pra trás. Não tô entendendo. Já devia estar funcionando. Pega o âmbar e some. Quando o parasita tiver sedado, você me devolve essa pedra maldita. Não posso largar você aqui. Não desse jeito. Me poupa. Eu vou ficar bem. Você tem outra promessa a cumprir. E a ida é durona, hein? Tá bom. Mas venha me encontrar. Assim que isso acabar. Vindo capítulo. Eu vou salvar aqui. Ah, não, Bacu. E eu acho que ele sente, hein? O remédio... Tá funcionando. Não, não. Ele tá lá. Não. Eu acho que ele tá no final. É isso. É isso. É isso. Ela saiu de fininho, pensei que ela ia encarar o verdugo. O que tem aqui? Vamos dar uma explorada, né pessoal? Às vezes tem alguma coisa interessante aqui. Eu sei que é para o outro lado lá, mas vamos só dar uma exploradinha aqui, rapidão. O filho da mãe. Caraca mano, o maluco acertou em mim ainda. Morreu, né? Morreu morrido mesmo. Ó, tem um tesourinho aqui ó. Ainda bem que a gente veio. Vou bobear até para cá mesmo que era para vir. Vamos descobrir. Eu acho que era para cá mesmo que era para vir. Tá, ó. Bem discreto. Bilhete do Luis. Eita, espero que você esteja lendo isso. Estou indo para os túneis das minas, atrás de Leon. Atrás do Leon. Ouvi o Ramon dizer que... Dizer no comunicador do castelo que Leon está indo para lá. Direto para o perigo. O caminho até lá é para... É pela hidrovia. É perigoso, mas vou deixar indicações para você chegar ao lugar certo. Tá, a gente vai para a hidrovia. Mapa atualizado. Hum, essa parte aqui é a do trailer. Olha que da hora mano. Muito louco. Tá, o caminho é por ali. Só para matar a curiosidade. Aqui é um veludo azul. A curiosidade às vezes é boa. Parece que tem uma parada aqui. Tá, tá cheio de tesourinho. E a gente está num corredor louco, hein? Não sei não. Dá para combinar as pedrinhas. Falta uma. Uma pedra quadrada. Munição. Munição a gente está bem. Hum. Vai nessa ainda, vai nessa. Um ninho? Tomara que não apareça mais nada. Quando está fedendo é que alguém fez cocô. É alguma merdinha por aqui. Tem um tesourinho do outro lado. Não vai sair. Vamos lá. Caraca. O baldeiro passou por dentro do maluco. Não, não. Não vou sair. Não, não. Não. Não! E o tesourinho está lá atrás, a gente não pega não? Tanto de item, vou dar uma olhadinha lá atrás, só rapidão, aproveitar que a gente está aqui perto, tem um tesouro ali, a gente não vai não, vai ter que descer essa água, provavelmente não, senão ela iria tirar ali o bagulhinho dela do Batman ali, rapidão pegava, mas tem que seguir o script, Por que não ainda, é uma banhinha, não dá para jogar o bagulhete, começou a aparecer os insetinhos, Prontinho Tá O senhor da hidrovia, viu a sombra imensa se deslocando pela água? Parece que a hidrovia de Gregório tem um senhor que rege os canais Lamacentos, que tal encontrá-lo e trazê-lo para mim? Prazer o senhor? Ele vai sequestrar um senhorzinho? A hidrovia foi sendo feita para conter os insetos mortíferos que atormentaram seu predecessor, Conde Hipólito. Afinal, a água é um símbolo de pureza para a família Salazar. A hidrovia de Gregório foi redescoberta durante a escavação de um túnel por ordem do Conde Ramon, da 8ª geração. A arquitetura bela e elaborada é só um exemplo da obra memorável de Gregório. Ele direcionou o rio, ele redirecionou o rio para o subterrâneo, criando um sistema de distribuição e uma rede de esgoto. Ela também pode ser usada como depósito de água na estação seca. A construção só pode ser descrita como uma façanha arquitetônica magnífica para a época. Porém, sua beleza é desperdiçada pelo ignorante que nos governa. O único interesse que ele mostrou pelo lugar foi afogar os opositores. Insolência. Gregório deve estar se revirando na cova. Pior, né? O cara cria um bagulho para um propósito da hora. Não é muito diferente do mundo real, não. Cara, eu preciso de uma pedra quadrada. Nem bem de uma. Pode ser essa. Vamos aí, rapidão. Não é a melhor combinação, mas está valendo. Peludo, a coroa. Olha, coroa. Dinheirão. Amuleto da Wong. Remove escudos de alguns inimigos com gancho. Opa, da hora. Eu quero. Da hora, mano. O que é que foi? De onde que a gente tirou esses artefatos? Tá. Terminar, comprar. O que que tem de novo? Uma pálvora usada... Fabricação. Ah, tá. Menos uma pálvora. Emblemos dos iluminados. O que você tem, meu Deus? Não. Melhorei de maleta. Com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Esse daqui com certeza também. Tudo seu, estranha. Eu vou vender a minha. Cadê? Vou vender a minha. Eu vou comprar essa daqui. Eu estou sem espaço. Espera aí, meu cara. Espera aí. O Marcelinho está sem espaço. Que tal experimentar uma arma nova estranha? Não vou aguardar nada, não, mano. Estou aqui. Valeu. Quero a mira também. Eu vou vender a mira para você. A outra mira. Turbinar. Arrumar a faquinha. Poder da TNP. Poder dessa? Não. Mano, eu não sei se eu compro outra arma ou não. Essa Red Nine. Acho que eu vou com a minha mesmo, cara. Vou com a minha mesmo. Eu estou gostando dela. Vamos turbinar a nossa arminha, então. Vou colocar um pouco mais de velocidade de recarga. Cadência de tiro. Tá bom. Aí eu vou colocar ela no atalho aqui de cima. E eu tenho que equipar o meu bagulhete aqui. Tá aqui. Daorinha. Ela é rosinha, bonitinha. Mano, a gente já está com um tempo legal de vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui. Eu vou salvar. E a gente continua no próximo vídeo, beleza? Pra não ficar muito comprido esse vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Agradeço por você que chegou até aqui. Você que é novo no canal, já te convido a se inscrever. Deixa seu like pra me ajudar. Por favor. Me ajuda pra caramba. E é isso. A gente se vê no próximo episódio, beleza? Vou nessa aí. Falou! E aí